O que segredo esconde Davi Miranda ao se tornar um dos religiosos mais ricos do Brasil? Um homem conservador e defensor da sã doutrina, mas o que os fiéis dessa denominação, talvez por ser pessoas humildes não imaginam, é que seu líder religioso, venerado como um deus, pode ser capaz de se meter em tanta confusão. Isso mesmo, Davi Miranda sempre foi um religioso muito esperto e não demorou muito para já começar também a dar as primeiras mancadas com a lei. Se não fosse, a igreja é uma igreja revelada por Deus, que estava na cadeia até hoje. Desde 1976, que o líder da igreja Deus e Amor passou a frequentar as páginas policiais do noticiário. De lá para cá, houve muitas acusações de boques, charlatanismo e tudo mais. As notícias eram abafadas pela liderança da igreja, alegando como perseguição religiosa. Parte dos inquéritos foi arquivada e, pasmem, os que viraram o processo foi absolvido, comprovando que ele nunca foi condenado criminalmente. Será que o deus desse homem é forte mesmo que o inocenta, mesmo contendo provas? E muitos de seus processos que se arrastaram por décadas, se acabou por dar em nada? E Davi Miranda, na sua igreja, preconizava o exorcismo, dando ênfase principal nas curas. E por se concentrar no ato de curandeiro, fez dele um diferencial entre as demais igrejas concorrentes. Aos fiéis e seguidores de algum líder religioso, não se sinta escandalizado, pois estamos apenas confirmando as palavras de Jesus que diz Não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Davi Miranda, que realizou várias concentrações no Brasil e no mundo, onde muitos milagres de curas e livramentos aconteceram, Mesmo com diversos problemas com a justiça, que contribuía para manchar sua carreira de curandeiro, ele não se deixava abalar por acusações. Mas nada impediu Davi Miranda de se tornar um dos maiores pregadores do Brasil. Esta é a Igreja Pentecostal Deus e Amor em Neves, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Situada na rua Doutor Maurício de Abreu, número 1574. Esta igreja tem uma história que marcou uma grande tragédia, de um passado que contribuiu para manchar a carreira do missionário Davi Miranda. Ele o colocou nas páginas dos jornais como responsável indiretamente pelo maior crime que o líder religioso já cometeu. Mas para compreendermos essa história, precisamos voltar no tempo, para o dia da inauguração da igreja. Mais precisamente, no ano de 1976. Era o dia 11 do mês de abril. Desde as 5 horas da manhã, as pessoas de todos os tipos, enfermos com suas muletas e cadeiras de rodas, deslocaram até a igreja para receber a cura do missionário Davi Miranda. Mas ele chegou tarde, lá pelas 15 horas. O missionário subiu na laje para começar a pregar para uma multidão de 7 mil pessoas que ocupava a área que ficou pequena. De repente, um grande tumulto começou e houve como que o estouro da boiada, resultando numa horrível tragédia. A cena é chocante de ver. Faleceram no local 14 pessoas e outras 7 no hospital logo depois. Foram 5 homens, 5 crianças e 11 mulheres que perderam a minha vida. Nesta foto, vemos Maria Bonifácio. Uma mulher que caiu por cima de uma porção de pessoas na hora do pânico. Conseguiu sobreviver com muitas escoriações e apesar de quebrar a perna esquerda. Nesta foto, vemos o pastor Laércio Paula das Neves, que no momento da tragédia estava no fundo da igreja e não conseguiu entender o porquê a multidão se inquietou. Na hora do tumulto, Laércio se juntou a Davi Miranda e ambos fugiram do local. Mas, Laércio foi preso pouco depois, já o Davi desapareceu. Laércio e Davi Miranda foram enquadrados no artigo 121 do Código Penal. Os fiéis seguidores de Davi Miranda não aceitaram as acusações ao seu líder dizendo que ele não tem culpa do que aconteceu e que se ele fosse para a cadeia, eles iriam também. Eles acham que a razão está com seu líder. Enquanto o pastor Laércio tentava um habeas corpus por ser preso, a polícia procurava por Davi Miranda, que seria a única pessoa capaz de contar com riqueza de detalhes como foi que tudo aconteceu. E como ele foi muito esperto, diferente de Laércio, fugiu do flagrante. Para o delegado, ele é o culpado do que aconteceu. E além do mais, a igreja não tinha alvará nem permissão legal para que realizasse o evento naquele local. No dia seguinte, a brasilia era manchete em todos os jornais. Um pastor preso, outro procurado, dizia este jornal. Tumulto e pânico em igreja pentecostal de São Gonçalo faz... Noticiava o jornal O Globo. A revista manchete trouxe uma matéria completa sobre o acidente. A partir das páginas 22, sob o título de média dos fiéis em transe. Foi nessa época que Davi Miranda começou a pegar um ódio contra a imprensa, alegando como perseguidora de seu trabalho espiritual, como ele fala neste áudio. No tempo, nós estávamos, meus irmãos, evangelizando o Brasil. E não foi fácil, irmão, suportar a imprensa. A imprensa aproveitava a oportunidade. Se levantava terribilmente contra nós. Quanta crítica. Quantas críticas. Quantas zombarias. Quantas burgas. Quanta humilhação. Anos depois, já totalmente livre desse crime, Davi Miranda falou sobre esse episódio da tragédia da Igreja de Neves. Vamos ouvir. Quando o meu irmão ouve lá aquele grande acidente do tumulto no Rio de Janeiro, onde nós inaugurávamos a nossa igreja própria de Neves, lá em Niterói, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Fiquei surpreso naquela inauguração da igreja. Tinha cerca de 150 mil pessoas nessa inauguração. E o tumulto ali foi tão grande, tão grande, tão grande. Nós achavam que eu era padre, porque chamavam a missionária. Eles iam em massa. E meus irmãos, foi um tumulto tão grande. Eu gritava pelas cornetas e alto-falando. Quem me escutava era grito total. No fim, meus irmãos, até a Calamartos, naquele dia, irmãos, morreram desfixoteados. Morreram 22 pessoas. Dali pra cá que a igreja aumentou. Meus irmãos, eu não acredito. Todos aqueles que tinham da família que pereceram, morreram naquela época. Naquele tumulto. Sabe o que aconteceu? Seus todos foram depor ao meu favor, nós aldeus se aliante dos rios. Se não fosse, a igreja é uma igreja revelada por Deus. Estava na cadeia até hoje. Nunca fui condenado até hoje, irmão. Na época, ele sumiu e só depois de um tempo, sete advogados o apresentaram. Mas, para a sua alegria e de seus fiéis que o testemunhavam a favor dele, ele foi absolvido no processo, no qual era acusado de um culposo. É uma das milhares de pessoas que estavam no dia do acidente. É esta senhora que se chama Zelita, que na época não era uma cristã e conta como foi aquele dia. Vamos ouvir. Foi um dia glorioso. Tinha muita gente aqui nesse salão da igreja. Estava cheinho mesmo. O pátio estava cheio. A frente da rua ali estava cheinha mesmo. A gente chegou a ficar ali na costada da linha do treino. E o missionário chegou com aquele avental branco, com a bíblia. Subiu ali para cima da laja da livraria. E levantou os dois braços para o céu e começou a orar ao Senhor. Ele orou há pouquinhos tempos. Aquele povo que estava no pátio começou a cair tudo endemoniado no chão. E o povo que estava aqui dentro do salão pensando que ele vinha para o altar, mas ele não veio, ele subiu para lá. Aquele povo começou a sair e foi pisando aquelas pessoas endemoniadas. Pisando, pisando, porque eles queriam sair para fora. Porque viu aquele povo caído e não sabia o que era. Era o missionário que estava lá em cima orando. Então aquele povo foi pisando, aquele povo, aquele povo que saiu de dentro. Aquele tumulto foi onde matou aquele povo que estava tudo estendido ali no chão. Foi um dia glorioso, que foi o dia que eu encontrei Jesus. Conforme ouvimos, a oração do missionário fez os demônios se manifestarem nas pessoas, as fazendo cair no chão. E o povo de dentro do salão saíram para ver. E em tumulto foi pisando em cima das pessoas, as matando. Neste comentário feito por um fiel da época, descreve como foi a fuga de Davi Miranda diante desse crime. Que um irmão ao ver o tumulto tirou o missionário colocando num táxi. Chegando na Dutra, o táxi quebrou e então mesmo pegou uma carona com o caminhoneiro, que o levou até São Paulo. E a irmã Zelita confirma também como foi. Vamos ouvir. Aí de repente o missionário desceu correndo, ele veio no carro, pegou ele e levou ele, porque estava um desespero muito grande, achando que ele tinha matado aquele povo. Mas ele fez pouquinhos minutos de oração que ele fez, foi muito demônio que caía pelo parque ali da igreja. E para a glória de Jesus, nós encontramos Jesus aqui. O pastor Amarildo fala também como foi a fuga de Davi Miranda. A gente ouve muitas histórias nessa época, porque foi nessa época que o missionário conseguiu pegar uma carona, de chegar até mais ou menos a BR, e conseguiu depois com caminhoneiro até chegar em São Paulo. Porque naquela época a polícia queria pegar o povo, estava uma confusão nesse lugar. Mas Jesus não deixou, ele saiu há tempo ainda. E ele chegou em São Paulo tranquilo, e depois teve que responder nessas questões todas, foi comunicado o departamento jurídico e tudo isso da igreja. A irmã Zelita afirma que já tentou na sede de São Paulo testemunhar sobre sua conversão. Mas por se tratar desse assunto, ela foi barrada em não contar. Vamos ouvir. Será que não deixaram ela falar para não expor ao público esse acontecido? Para não escandalizar a igreja de Deus? Sobre a glória da igreja de Neves, a pergunta é, Era Deus o responsável por essas 21 anos, ou Satanás? Se Davi Miranda tinha o poder da cura, por que não orou e ressuscitou, assim como fez em outros eventos? Quem crê que Deus ressuscita, não só ele, mas os ouvintes também. Grita, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vamos já ressuscitar. Bom, vai ver que nesta época, Ele ainda não possuía este poder, vai saber.